Bom dia meu pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde. Eu vim aqui pessoal mostrar pra vocês o quanto eu sou fascinado também para plantar mudas pela semente. Então pessoal, esses copinhos aqui ó, eu vou plantar aqui pra vocês mais esses copinhos aqui ó. Que dia após dia eu pego esses copinhos em lugar reciclável isso aí que eles usam e não vão reaproveitar, eu venho reaproveitando. Isso aqui pessoal tem a grande maioria do mamão papaya, então eu vou plantando assim pessoal. Todo dia eu gosto de plantar nem que seja pela semente e hoje eu quero plantar pra vocês pessoal, pra vocês terem uma noção como a gente faz, é com a semente do caqui e a semente da jabuticaba híbrida. Pessoal, a jabuticaba híbrida compensa vocês plantar ela pela semente, rapidinho ela cresce, rapidinho ela tem um exemplar muito bom. A gente planta pela semente, eu vou estar mostrando a vocês aqui como que funciona. E desde já pessoal, eu peço pra vocês a inscrição no meu canal tá. Não deixe de inscrever no canal, que esse canal vai crescendo a cada dia graças a Deus. E graças a vocês pessoal, que tem feito esse canal crescer grandiosamente. Então, agora eu vou plantar pra vocês pessoal, mas eu vou mostrar também tá. Eu vou plantar algumas sementes e vou mostrar o resultado de outras, tá bom pessoal. Tudo bem pessoal, é, agora já está na hora de eu plantar e mostrar pra vocês a semente né. Primeiramente eu vou mostrar pra vocês a semente, eu mostro aqui pessoal, olha, a semente do caqui né. Eu ganhei por esses dias aí, alguma semente de caqui, então eu vou plantar aqui pra vocês que tá vendo, vou filmar bem de pertinho. Aí a gente coloca ela deitadinha, assim no copinho tá, olha bem deitadinha, nós vamos plantar 4 né, 5, são 6 sementes que eu ganhei e eu quero tá plantando, compartilhando aqui, eu quero tá compartilhando um pouco daquilo que eu faço né. Ah, você se planta de oporquia, você planta de estaca, mas eu planto de semente também. Então pessoal, aqui ó, depois que ela tá aqui, eu fundei ela um pouquinho, é só vim, tá, e tá entupindo ela aí com a própria terra. A gente afunda ela um pouquinho na terra e tá passando a própria terra por cima dela, não precisa de muita terra, olha, a gente dá uma afundadinha nela e vem e passa a própria terra por cima dela. Que ela não pode ficar muito funda, porque ela vai sufocar, mas o resultado vocês vão ver imediatamente, tá, que essa semente vai nascer. A saber pessoal, eu tô plantando ela aqui num substrato, num humus de minhoca, né, com esterco de galinha e terra preta. Agora pessoal, olha, olha que legal, olha, que eu junto aqui em casa, eu ganho de alguém, pessoas mandam pra mim pelo correio. Eu tenho aqui agora essas aqui, aqui ó, que eu vou mostrar. Eu plantei esses seis copinhos, agora eu quero plantar esses outros quatro copinhos aqui pessoal, esses outros quatro copinhos. Eu já tenho aqui a semente de jabuticaba, olha, vamos colocar a semente de jabuticaba. Essa aqui é a jabuticaba híbrida, tá pessoal, compensa muito bem plantar aí pela semente, né, tá vendo? Aqui você afunda ela um pouquinho no copo e isso. Isso aqui pessoal, daqui uns 30 dias, ela tá mudinha, ela começa mudinha e ela vai crescer mudinha rapidinho, daqui uns 30 dias. Ela já tá toda germinada, toda crescendo e eu tenho aqui agora pessoal, o exemplar, né, eu tenho aqui mais semente de, eu tenho aqui semente da graviola, eu tenho aqui semente da, do caqui mesmo. Eu tenho aqui semente da jabuticaba híbrida, pessoal olha aqui a jabuticaba híbrida, olha que show, olha. Olha como tá lindinha, olha. Essa aqui deve tá com uns dois meses, aí ó, tá na hora de eu transplantar pra um vaso maior, que é jabuticaba híbrida, tá vendo? Ela, eu tenho o pé aqui em casa mesmo, eu tiro da matriz aqui, olha como é facinho plantar, olha. É plantar e colher, pessoal. Você que gostou desse vídeo aí, dá aquele like pra mim, se inscreva no canal. E no mais, muito obrigado, você que gostou das minhas plantas, do meu modo de plantar aí, muito obrigado. Deixa aí a sua inscrição, aquele like, compartilhe com seus amigos. E no mais, tenha um abraço do Edson Silva e até o próximo vídeo.